Sabe um jeito bom, bom, simples, que também evita a birra assim ó, aos montes, dando liberdade pra criança? Quanto menos não você diz pro teu filho, mais liberdade ele tem, melhor ele se sente, menos birrento ele fica. Porque às vezes tem criança que tem problema crônico de birra. Toda criança faz birra, mas tem umas que é crônico, que ela faz muita birra e muitas vezes por dia. Essa criança que faz muita birra muitas vezes por dia, ela tá se sentindo assim ó, presa. Ela tá esmagada, e aí ela tenta pra um lado e não vai, ela tenta pro outro e não vai, até que chega uma hora que ela explode, e ela explode emocionalmente. Então quanto mais de boa você leva essa criança, menos birra essa criança faz. O que é levar a criança de boa, de maneira prática? É dar liberdade, dar liberdade, deixa a criança escolher a colher que ela vai comer. Mesmo se forem todos iguais, deixa ela escolher, deixa ela pegar, é tudo igual, não é, deixa a criança escolher, pra ela é importante. Deixa a criança escolher o pijama que ela vai pôr a meia, sabe uns negócios bestinha assim? Você deixa a criança escolher, filho, que brinquedo que você quer levar pro banho? Que lacinho você quer colocar no seu cabelo? Todas as coisas que você deixar o teu filho escolher, vai passar pra sua criança o senso de que ela importa. E de que ela manda nela. E quanto mais a criança achar que ela manda nela, menos birra a criança faz. Porque a criança só faz birra quando ela é contrariada. E a criança só se sente contrariada quando ela sente que ela não tá mandando nela. Porque se ela sente que ela tá fazendo o que ela quer, ela não grita. Você já viu criança que tá fazendo o que quer gritando? Não tem. Você já viu criança gritando porque a mãe disse sim? Criança fala, mãe me dá uma bala, a mãe fala, dói, a criança chora? Não tem. Não tem. Criança nenhuma faz birra quando tá feliz com o que tem. Criança nenhuma faz birra quando tem o que quer, né? Quando consegue o que quer. Então quanto mais você deixar o teu filho escolher, quanto mais liberdade você der, menos birra ele faz. E o teu filho não precisa escolher tudo, só as coisas que cabem a ele. Você não precisa deixar o teu filho escolher pra onde vocês vão viajar no fim do ano. É uma escolha muito grande pra uma criança. Mas várias coisas pequenas ele pode escolher. Várias coisas do dia a dia ele pode escolher. O prato que ele vai comer, o pijama que ele vai colocar, a blusa que ele vai levar pra escola, o brinquedo que ele vai levar pro banho. Deixa a criança escolher. É besteira. Essas besteirinhas você deixa a criança escolher. Deixa. Ai, mas quer sair com o short do pijama e a camiseta do Batman? Deixa. É criança. É criança. Ninguém acha estranho de ver uma criança vestida de Batman na rua. É a única fase da vida do teu filho que ele vai poder se vestir de Batman sem ser... Sem sofrer bullying. Né? Em outras palavras. Então deixa. Criança é criança. Ai, mas eu quero que ele saia engomadinho. Ele vai ter a vida inteira pra sair engomadinho. A vida inteira. A gente vira adulto. E a gente tem o resto da vida pra sair engomadinho. Vestido de criança, a gente só tem uma fase. Ele vai sair com a calça do pijama, a camiseta do Batman, a bota de chuva e toca. Tá bom. Tá bom. Você vai arrumar encrenca com coisa pequena? Pra quê? Pra quê? Não vai sair assim na rua quando tem 30 anos e ninguém vai achar esquisito o teu filho de 5 vestido de criança. Criança tem que ser criança. Eles vão ser adultos o resto da vida. Aí tá tudo certo. Agora, o menino quer ir de bota de chuva pra um casamento? Aí já não dá. Casamento exige roupa de casamento. Mas em qualquer das outras opções, dá. Se a criança quer ir de bota de chuva no shopping, deixa. Você vai arrumar problema com isso? Não faz a menor diferença na sua vida. Não vai mudar sua conta bancária. Não vai fazer seu filho ser menos educado. O que vai te fazer te poupar um super estresse. Uma birra menos pra você lidar. Quando é no casamento, aí já não dá. Quando é pra escola, aí já não dá. Mas se você deixou 90% das vezes, aquele 10% que você tem que dizer não, a criança fica mais maleável. Por que você deixa tanto? Essa criança é tão livre. Ela se sente tão bem. Ela é tão feliz que ela encrenca menos quando você fala não. Quando você vira pra criança e fala Filho, na escola não dá pra ir de bota. A gente vai de tênis na escola. Mas você pode usar a bota quando você chegar. Por mais que essa criança chore, a frequência, a intensidade, o volume do choro é menor. A criança que é muito contrariada, ela chora 80 minutos. A criança que é pouco contrariada, chora assim que passa. Então a birra é menor. A birra é menos frequente. Um jeito simples de você lidar com a birra é parar de querer fazer a criança de fantoche. Não, vai fazer assim, desse jeito, nessa sequência. Ela é um ser humano. Você ia odiar, odiar, se alguém dissesse pra você o que você vai comer, o que você vai vestir e o que você vai fazer a cada cinco minutos. Se você não tivesse liberdade nenhuma na sua vida, você ia fazer birra também. Pensa, se você não tivesse liberdade nenhuma, você ia fazer birra também. O que muda é que você escolhe o que você come, escolhe a hora que você dorme, escolhe pra onde você vai, escolhe como você vai se vestir. Você tem liberdade, o seu filho quer ter também, porque ele também é um ser humano. Ele não pode ter tanta liberdade quanto você que é um adulto, mas ele tem que ter a liberdade proporcional à idade dele. Porque se a gente espremer a criança, ela vai explodir? Ela vai ter um descontrole emocional. Então a gente trata a birra antes e a gente trata a birra depois. Na hora da birra a gente só acolhe.